Oi! Olha a gente aqui mais uma vez com vocês! Estou assim muito feliz de encontrar vocês em mais um dia de aula, né? Pro Maria e Anderson, a dupla aqui infalível, meu Deus! Nossa aula de número 54, gente! Cadê a animação, Anderson? Uhul! Aquele animação está tão grande que até o slide entrou antes, né? Vamos lá, vamos ver que o slide já está aí. Nossa semana fala sobre cultura afro-brasileira, né? O tema da nossa semana, estamos aí aprendendo muito, né? Sobre o continente africano, sobre vários países aí, né? Do continente africano e da influência deles aqui na nossa cultura, que aí acaba virando a cultura afro-brasileira. E vamos para a nossa aula de linguagens! Qual será o tema de hoje, né? Vamos lá, terceiro ano, mais uma aula e a gente a gente aqui sempre juntinho, sempre lado a lado. Vamos lá, passando slide, que aqui a gente não ganhou na mega cena não, mas a gente se diverte, não é, Anderson? Aqui é trabalho e alegria! Quando várias... Eita! Olha a nossa! Quando várias culturas se misturam, acabam gerando uma nova, não é isso? Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem o quê? A mistura de várias culturas, né? A gente já falou sobre os povos indígenas, hoje a gente está falando sobre a influência, né? Do continente africano, né? Da vinda dos escravos aqui para o Brasil, da influência desses países na nossa cultura. E vamos falar lá na frente também sobre outros povos, tá? Bom, quando várias culturas se misturam, acabam gerando uma nova, que representa a soma, né? Do melhor de cada um delas. Ou seja, Anderson, nós somos o melhor de tudo! Porque somos o quê? A mistura de tudo isso. Eu sempre suspeitei, Anderson, que nós éramos os melhores, né? Os tops, tops, tops. Foi o que se deu por aqui. A mistura desses grupos, né? Com índios e brancos, resultou na africanização da cultura brasileira. Pô, gostei disso, da gente ser o melhor. Sabe, Anderson, que você é o melhor? Eu também sou o melhor. Somos todos. Bom, esses povos africanos, né? Tinha uma forma própria de organização e uma maneira de se relacionar com o meio ambiente, que era muito diferente mesmo, né? Da propiciada pela visão de mundo europeia. Então, a Pró trouxe a imagem, né? Do continente africano, para vocês entenderem o seguinte. Olha, a Pró vai mais uma vez dizer, África é o continente. África do Sul, beleza, o país. E dentro do continente africano, existem vários países, né? Que o quê? Que se organizam de formas diferentes, que possuem culturas diferentes, e possuem religiões, né? Danças, tudo. Então, assim, imagine só a riqueza que é esse continente, né? Vamos lá. Bom, enquanto os europeus viam o homem, né? Como dominador de todas as coisas, né? Porque eles queriam, na verdade, sair dominando tudo em busca de mais e mais riquezas, né? Bom, eles eram o quê? Dominadores de todas as coisas, a imagem e semelhança de seu Deus, do poderoso, que era o todo poderoso. Então, eles achavam o seguinte, a gente pode sair aqui em busca, dominar, entendeu? Entrar em batalha, é nosso. Já os africanos viam o homem como um todo, né? Que é integrado pelos deuses, pela terra e pela natureza. Então, os africanos, assim como os indígenas, eles têm essa conexão muito forte com a natureza, tá? Vamos aqui. Bom, toda a cultura africana, ela é representada nesse universo, né? Que universo é esse? Nesse universo o quê? Cultural, em que os valores morais, né? Que é aquilo que a gente imagina o seguinte, olha, isso é certo, isso é errado, eu posso fazer isso, os valores morais, sociais, ecológicos, né? A gente já falou que muito sobre a natureza, são traduzidos por meio da religiosidade, dos ritos, das artes em geral. Então, assim, a cultura afro-brasileira, ela é riquíssima, né? A gente já aprendeu bastante coisa, a gente vai seguir aprendendo aqui, vocês irão se surpreender. Eu fiquei surpresa com muita coisa hoje, né? Anderson também ficou surpresa, que ele inclusive falou que ele tava assim, meu Deus! Vamos lá! Que imagem bacana, né? Bom, a colonização e a escravidão praticada pelos europeus atribuíram valores éticos e morais que consideravam o corpo impuro e precaminoso. Por quê? Os africanos, né? De vários países aí da África, eles tinham como costume, como hábito, essa ideia de dançar, de se expressar através da dança. Já os europeus, não. Eles achavam o seguinte, que o ideal era que o homem, ele fosse recatado. E aí começa, né? Esses valores éticos e morais de que você não pode dançar, então eu estaria meio que complicada, porque eu só falo me mexendo, né? E aí amo essa ideia de mexer o corpo. Bom, e aí eles propagam, os europeus, essa ideia de que o corpo, ele é impuro. Ele é precaminoso, você não pode deixar o corpo amostra, você não pode ficar dançando em público. E isso aí acaba passando também para os escravos que estavam aqui no Brasil, né? Bom, representações e ritos de passagem do dia a dia, em que o corpo aparecia livre e exuberante, foram reprimidos. Como, por exemplo, a capoeira de Angola, porque o corpo, ele fica em evidência, né? Essa mistura de dança com arte marcial, ela deixa o corpo em evidência, então isso aí, na verdade, começa a ser o quê? Reprimido, tá? Bom, a cultura, né? De um povo, porém, ela pode ser mutilada, né? Como foi a cultura indígena, como foi a cultura africana, bom, mas ela não morre. O que é uma coisa mutilada? É uma coisa que ela é cortada, ela é o quê? Ó, podada, mas ela não vai morrer, ela vai continuar ali. E foi isso que aconteceu, né? Com a vinda dos escravos aqui para o Brasil. Eles tiveram a cultura do país de origem deles mutilada, tentaram arrancar, mas ela não morreu. Ainda bem, né? Adapta-se e sobrevive. Então, eles se adaptaram com o sincretismo religioso, eles sobreviveram da maneira deles, né? Bom, herdamos hoje a base. Nós, né? Eu, você, Anderson, isso, nós herdamos a base, né? Dessa cultura afro, né? A liberdade corporal, esse gostar de dançar do brasileiro, né? A musicalidade, nós somos um povo festeiro, né? As manifestações de nossa dança. Dançar para os negros é uma forma de captar a vida e traduzi-la em movimento, né? Ó que bacana. Aqui, né? A pró trouxe para vocês visualizarem uma coisa. Os dois mapas, né? São mapas do Brasil, né? Só que aí a pró vai começar a falar sobre coisas por região. E antes dela começar a falar sobre coisas por região, ela trouxe para apresentar a vocês. Lembra que a pró já falou, né? Sobre mapas, né? E sobre cartografia, né? Quando a gente estava falando lá sobre o planeta Terra. Pronto. Aqui, né? No mapa, o primeiro que aparece aqui do lado da pró. Ele traz a divisão por região. A região norte, que está em verde, a região nordeste, né? A região centro-oeste, a sudeste e a sul. Cada uma dessas regiões, elas são formadas por estados, tá? Por que que a prótolos isso aí? Para vocês visam, quando eu falo assim, a região nordeste, essa em amarelo, que é quem? Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Ah, e ela está falando da região sudeste. Quem são os estados da região sudeste? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Ah, a própria está falando agora do sul. Sul é quem? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, assim, se possível, tá? Pesquisem sobre isso, salvem uma imagem aí no celular, no computador, por onde vocês estão assistindo a pró, porque essa é uma informação importante que a gente vai precisar várias e várias vezes, né? Não só nas aulas dessa semana, né? Mas para vocês entenderem, sempre que é para falar sobre região do país. O nosso país, ele é dividido em cinco regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E quando a prótola fala, olha, de norte a sul, porque é de um extremo a outro, de uma ponta do país, a outra, tá? Vamos aqui. Vamos falar primeiro de um festejo aí, que a pró falou sobre corpo, não foi isso? Falou sobre manifestações culturais e a pró vai falar agora sobre o Maracatu, né? Que é uma festa com misto de tons religiosos e profano, né? Profano é aquilo que é do mundo, que não tem um toque aí religioso. O Maracatu originou-se na África, né? Com a coroação do rei do Congo, com origem, né? Nos estados brasileiros de Pernambuco, mas existem outras regiões fora do Nordeste que também, né? Tem essa festa do Maracatu, mas não tão evidente como em Pernambuco, que fica na região Nordeste. Bom, aí tem uma imagem do Maracatu. Ele fala sobre essa coroação do rei do Congo, mas tem uma outra festa que é a Congada, que também fala dessa coroação, tá, gente? É informação que hoje, Anderson, pra aqui agora já é a Congada. A Congada é no Sudeste e no Centro-Oeste, ou seja, um pouco abaixo do Nordeste. O Maracatu se transformou, na verdade, em Congada e ganhou um caráter de resistência à escravidão, estando relacionada com a cultura dos quilombos, né? Então, assim, a Congada, ela vem, ela é muito forte por conta dessa cultura com os quilombos e a Pró, inclusive, explicou pra vocês o que era o quilombo, né? Que era o refúgio desses negros, que não suportavam mais os maus tratos da escravidão e fugiam para o quilombo, que era um local que eles podiam viver com liberdade, que não iriam apanhar, não iriam ser maltratados. Bom, criada no Brasil, durante o período da escravidão, a coroação dos reis do Congo foi a principal manifestação cultural africana no período colonial. Por quê? Porque eles lembravam o momento que eles estavam, né, no seu país. A coroação de um rei do Congo, né? Reconhecida pela igreja, né? Foi uma das poucas festas que foi reconhecida pela igreja e pelo senhor de engenho, que era o dono do engenho e que era dono desses escravos, né? Então, existiam vários senhores de engenho. O que que era o engenho? Era onde era feito o açúcar, onde era moída. Lembra que a Pó também mostrou a imagem aqui dos negros lá, ó, empurrando a moenda? Pronto. Essa festa, ela consistia numa procissão que acabava numa igreja, né? As preferidas eram de irmandade de negro. Em Cachoeira, temos a Irmandade da Boa Morte. Pesquisem aí, fica aí a dica da prova, vocês pesquisarem o que é de fato. Alguém aqui sabe a Irmandade da Boa Morte? Pronto. Onde acontecia, né, a coroação do rei e da rainha de Congo. Durante a caminhada, escravos rurais, urbanos, mestiços e negros aforreados, que eram aqueles negros que já tinham recebido a libertação, realizavam cantos, jogos de capoeira e danças africanas. Então, nesse percurso, né, nessa procissão, eles poderiam, na verdade, podiam colocar para fora a verdadeira cultura deles, que durante, né, todo o período aí anual, era o que? Proibida. Então, nesse momento, eles podiam vivenciar aquilo que, de fato, veio do país de origem deles, tá? Sejam eles escravos rurais, urbanos, quem era mestiço, né, quem eram os negros aforreados que já estavam livres, eles tinham essa saudade de casa e essa necessidade de vivenciar esse momento cultural. Bumba, meu boi, né? Vou até sorrir, porque eu tinha um medo absurdo desse danado, né? Aqui na Bahia, a gente já não vê isso mais com tanta frequência, mas em alguns locais, né, você vê a festa do Bumba, meu boi. Então, quando eu era pequena, eu tinha pânico, porque eu morria de medo, eu achava que ele ia me pegar, Anderson, né? Você já foi em alguma festa do Bumba, meu boi, Anderson? Não? É, eu tive medo. Chorava horrores, eu lembro assim, eu pequena, chorando horrores com medo, mas não faz medo não, gente, era pânico, eu que sou medrosa. Bom, uma das... Você tá fazendo o que aí, Anderson? Dizendo que eu sou... Chorava muito. Não chorem, crianças, não sejam como a Pró Maria. Aliás, chore quando quiserem também, que tem problema nenhum. Uma das mais brasileiras, né, de todas as festas, o Bumba, meu boi, entre outros nomes, conforme a localidade da festa, é uma dramatização que reúne características indígenas, negras e portuguesas, né? No resumo da historinha seria o seguinte, o vaqueiro tomava conta desse boi, que é pra esquecer o nome agora, e era um boi muito bonito de um fazendeiro, né? E aí ele acaba matando o boi pra dar de comer pra mulher dele que tá grávida, se eu não me engano. E aí tem todo um enredo da história que vocês também podem pedir pro professor de vocês contar pra vocês ou pro responsável. Olha quanta ideia bacana a Pró já deu aqui hoje, de história pra vocês ouvirem, né? Vamos que vamos. E aí tem a imagem aqui do Bumba, meu boi. Bem colorida. O boi em si, ele é enfeitado com bordados, né, e pendura e calhos, né, que são essas coisinhas bem coloridas aí. Lembrando as tourinas portuguesas, né, que são diferentes, né, das touradas espanholas, que a Pró gosta bastante das touradas espanholas. Bom, da cultura negra, né, o Bumba, meu boi, ganhou o nome Bumba, que é um termo que, congolês, que significava pancada, e se refere à chifrada do animal. Por isso aquela ida, sabe? Uh, do boi. Faz aí, Anderson, você faz essas coisas maravilhosamente bem. Uh, do boi. Eu queria dizer que isso vai ficar eternizado na internet, viu? Que a internet não perdoa o print jamais. É... O ritmo da música e os personagens escravos que representam o quê? Os vaqueiros, certo? E aí eles são bem coloridos. No norte do país, tá? Lá naquele, lembra que a Pró falou sobre as imagens pra guardar? Pronto, no norte do país, existe uma festa em Manaus, né, que é garantida e preciosa. Você que gosta de viajar, né, que é a festa do... Uma festa muito bonita, tipo o que tem no Rio de Janeiro com as escolas de samba. Pronto. Senhor dos Navegantes, é uma festa, na verdade, que acontece em quase todas as cidades, né, de pescadores do litoral nordestino. É... Como a nossa, né, Salvador... Nossa não, que a nossa não tem litoral nenhum. Salvador aqui, porque Salvador é tão perto que a gente acha que é nossa. Se duvidar, a feira domina Salvador. É... Salvador, ela tem a festa, né, do... Senhor dos Navegantes. Bom, de caráter religioso, a festa foi introduzida no Brasil pelos portugueses católicos, né, mas a participação popular agregou a ela fortes características africanas, as procissões, barcos enfeitados, flores, bandeirinhas e cânticos do candomblé e hinos católicos marcam, né, a parte da música. Então, se vocês perceberem, inclusive, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre música, né, e a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa influência, né, afro, nessa... Na questão da música. Vamos aqui. Enfim... Façam o quê, crianças? Primeiro, gostaram da aula? Bem legal, né? Um beijo aí pra vocês, tá? Um beijo no coração, mas não esqueçam de que... A outra já tá dando tchau, gente, que horror. Lavem a mão, usem álcool em gel e usem o quê? Máscara! E se cuidem, tá? Pra que em breve a gente possa se encontrar e dar aquele abraço apertado, cantar, dançar e festejar, de fato, quando tudo isso tiver passado, todo mundo vacinado, tá? Firme e forte. Por enquanto, todo mundo guardadinho em casa e um beijo aqui da Pro. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!